Olá, sou Isaías de Jesus Martins Camelo, tenho 17 anos, sou o natural daqui da cidade de São Luís do Maranhão. Bom, sou integrante do coral Altos Louvores há 5 anos, inicialmente comecei no Naip do Baixo, porém tenho extensão vocal para o tenor. Fui solista em três cantatas que ocorreram por aqui e também fui monitor do Grande Coral do Centenário, que foi uma festa idealizada pela Assembleia de Deus aqui em São Luís. Bom, vou fazer uma breve apresentação de um trecho de uma música que é do hino da harpa Fonte Transbordante. Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou com seu sangue derramado para Deus me consagrou. Bom, o hino Fonte Transbordante tem uma história muito interessante por trás dela. Foi desenvolvida e escrita por Friedrich Blum. Apesar dele nascer no lar cristão, ele nunca teve um contato com Deus. Em 1890, ele migrou para os Estados Unidos e foi neste mesmo ano que ele virou marinheiro. E também foi neste mesmo ano que ele aceitou a Jesus através de um grupo chamado Exército da Salvação. E através desse grupo, ele conheceu a sua esposa que ele se casou. Porém, dois anos depois, ela veio a falecer. Em 1905, Friedrich Blum se tornou pastor. E também, três anos depois, conheceu sua nova esposa, que se chamava Hannah Maria Lindstrom. E apesar de tudo parecer bem, sua fé estava esfriando. Ele estava se afastando dos caminhos de Deus e se afastando do seu cargo na igreja. Por conta de amigos que levavam ele para o mau caminho. E por conta que ele se envolvia com pessoas do exército que faziam parte do Partido Comunista. Com isto, em 1917, ele foi preso por conta de drogas e do alcoolismo. E foi lá que ele teve sua reconciliação e seu encontro com Deus. E foi neste mesmo ano que ele desenvolveu a música Fonte Transbordante. Tanto que tem em um trecho do refrão que diz assim. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por conta que ele teve essa reaproximação com Deus. E ele teve de novo com aceitar a Cristo, mesmo na prisão. Bom, eu escolhi esta música por conta que ela fica mais adequada à minha voz. Por conta que os meus agudos, eles têm um destaque maior. E os meus graves conseguem ser mais suaves. Estou cantando em sol maior por conta deste motivo que estou falando. Então, eu espero que vocês gostem da apresentação. E também conheçam um pouco mais da história. Bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado.